Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Havaibank, conta digital do Havaí. Pois é, chegou pra mim aqui meu cartão Havaibank, a conta digital do clube de futebol, no caso, o Havaí. Ele lançou o seu cartão, somos o primeiro canal do YouTube também a divulgar essa modalidade de conta digital do Havaí. E quando eles fizeram, no caso, o lançamento oficial, eu divulguei aqui no grupo do WhatsApp do canal também, pra que eles ficassem cientes dessa nova modalidade de conta digital. E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, o Havaí então lançou este cartão aqui, o cartão de crédito da conta do Havaí, onde você terá a função Crédito Mastercard Internacional do seu time de futebol, o Havaí. Ele é emitido pela empresa Soluções Pré-Pagos Endered, tá? É carregado, eu acho que é um cartão pré-pago, e tem todas as informações atrás do cartão aqui também, tá bom? Vamos verificar quais são os benefícios da conta digital do Havaí. Faça parte do Havaí Bank, fortaleça o leão da ilha. As primeiras mil pessoas que abrirem a conta no Havaí Bank, retiram o cartão sem custo, ou seja, as primeiras mil pessoas que pedirem esse cartão, que abrir a conta digital do Havaí, terá esse cartão sem custo nenhum, tá certo? Vamos ver quais são os benefícios. Mastercard Havaí Internacional, compras na internet e lojas físicas na função Crédito. Logicamente que ele é um cartão pré-pago, tá bom? Faça as compras internacionais, ou seja, você pode usar ele em lojas físicas, lojas virtuais, aplicativos, usando a modalidade Crédito do cartão pré-pago, tá bom? Passe a usar aplicativos Transporte Streaming, Delivery e muito mais. Tenha benefícios exclusivos com o Havaí. Compre ingresso no futebolcard.com com desconto para ajudar o seu time aí, o Havaí, tá? Acesse os estádios com o cartão na catraca, ou seja, você vai entrar usando esse cartão aqui na catraca. E ele é um cartão da Mastercard Internacional, viu? Porém não veio com a tecnologia contactless. Você poderá fazer TEDs, né? Transferência para clientes de contas diferentes, tá? Através da conta digital do Havaí. Fazer recarga de celular também para qualquer operadora. Pagamento de contas pelo aplicativo do Havaí. Depósito via boleto também. TEDs para qualquer banco, tá certo? Você poderá também solicitar a maquininha de cartão, aquela que sai papelzinho e tudo, do Havaibank. E impulsionar suas vendas com as maquininhas do Havaí também, tá bom? Então, esta é a interface do aplicativo que vocês estão vendo aí. Meus dados, Pinsafe, consulta, gerar token, transferência, gerar boleto, pagamento, cartões, recargo de celular, simulador, tá? Então, esta é a interface do aplicativo do Havaí, tá? Tem um aplicativo sim, só baixar na Play Store aí, ou no seu aplicativo que você usa para baixar os aplicativos, tá? Havaibank, esta é a imagem também que vocês estão vendo. Portanto, tá aí para vocês a conta digital do Havaibank. É uma conta com cartão pré-pago do time de futebol de Santa Catarina. Tá aí para vocês o Havaibank. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Abraço de hoje é para as cidades. Um abração, pessoal, de Santa Catarina. Então, um abraço para vocês que torcem ir para o Havaí. Um abração para todos vocês aí do time do Havaí, viu? Pessoal de Floripa, um abração. A galera aí de Tubarão, né? Tubarão também ligados aqui no canal. Joinville também ligados aqui no canal. O pessoal de Blumenau, ei, Blumenau, hein? Esse ano parece que não teremos Oktoberfest, né? Devido à situação que estamos vivendo, que é a pandemia do coronavírus. Uma pena, infelizmente, realmente, né? Um abração, pessoal de Porto Seguro, ligados no canal. O pessoal aí da Bahia em Peso, ligados no nosso canal. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo e com Deus!